Willis, que é o professor Agostinho Portela no mestre de álbum, estou aí para apresentar uma marca gaúcha, eu fazia aí para vocês um solinho da nossa vaneira, uma música bem bacana aí do gênero sul do Brasil, começa aí no si maior, depois modula para mi maior, a parte do canto, e como eu falei, é o solinho, e é deste jeito que vamos descer e fazer no mestre de álbum. Música 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 Música